Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui e hoje a gente vai falar sobre Depois do Universo, o novo filme brasileiro da Netflix então se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo e deixa seu joinha nesse vídeo Depois do Universo é o novo filme nacional da Netflix, protagonizado pela Julia B e pelo Henry ou Henrique Zaga e eu tava bastante animada porque o trailer desse filme já foi daqueles pra fazer você chorar então este é o filme pra chorar, se você não é o maior fã de filme pra chorar, esse filme não é pra você talvez vai ter gente falando assim, ai nossa mas eu nem chorei, nem achei tão triste tudo bem, talvez você não tenha coração, mas eu chorei muito, mas você já sabe que eu sou chorona então assim, obviamente que num filme como esse eu iria chorar mas se você não curte muito essa vibe né, esse filme não é pra você porém, hoje a gente vai falar sobre Depois do Universo com spoilers porque acho que vale a gente comentar bem explicitamente sobre alguns acontecimentos aí do filme então se prepara aí e vamos conversar um pouquinho Como eu falei pra vocês, esse filme é protagonizado pela Julia B, que é uma cantora e pelo Henry ou Henrique Zaga, que é um ator que vocês provavelmente conhecem pela participação dele em diversas séries que eu particularmente amo mas eu acompanho a carreira do Henry já há muito tempo e é muito legal ver ele protagonizando uma produção brasileira né e fazendo um personagem tão interessante quanto é o Gabriel e eu fiquei bem feliz assim né Bom, o filme vai contar a história da Nina, que é a personagem da Julia B e ela é diagnosticada com lúpus quando ela tem 13 anos então a gente vai acompanhar a jornada dela tentando sobreviver a essa doença eu achei que foi muito interessante essa escolha a gente cada vez mais, eu pelo menos tenho cada vez mais conhecido e percebido pessoas inclusive pessoas famosas que tem, que são diagnosticados com essa doença então eu achei muito legal o filme trazer isso e eu acho que eles trouxeram de uma forma bastante sensível assim a questão da doença né e principalmente pra personagem da Nina essa questão de ser muito difícil pra ela continuar tendo vontade de fazer as coisas e continuar querendo ir atrás dos sonhos dela sendo que ela tem essa grande coisa na vida dela né essa doença que acaba atrapalhando, que acaba se colocando no lugar e o filme ele tem muito essa mensagem é uma mensagem de superação, mas eu acho que foi colocada de uma forma muito delicada sem ficar muito brega, muito tosco né eu acho que foi muito bonito a forma com que eles colocaram ali eu particularmente achei bastante próximo da realidade até né por conta, enfim, da própria forma com que ela encara tudo e da forma com que ela também aprende a encarar tudo não só depois que ela conhece o Gabriel mas também depois que ela conhece outras pessoas que estão passando ou passaram por coisas parecidas com a dela enfim, depois que ela se permite viver mais né eu acho que uma coisa interessante sobre a Nina que ela é uma personagem muito sozinha, muito isolada até o momento onde ela começa a fazer a hemodiálise dela que é o momento onde a gente vai ver que ela vai conhecer o Gabriel e o universo dela se expande muito mais do que só ela conhecer um carinha porque não é de quem ela gosta e muito mais do que só aquela relação dá pra ver que ela cria laços com muitas outras pessoas que era uma coisa que ela não se permitia fazer tanto antes do Gabriel e antes de tudo que ela entende e descobre depois dessas experiências que ela passa ali no hospital né e isso desde o fato de que ela tinha esse sonho de tocar na orquestra sinfônica e que tinha esse teste né que ela, essa audição que ela poderia fazer e que até ela já tinha desistido né até que ele incentiva ela então é muito legal o quanto ele incentiva ela a ir atrás dos sonhos dela a ir descobrindo as coisas que ela gosta né redescobrindo as coisas que ela gosta e o quanto vale a pena ela insistir e investir nisso né e enquanto isso a gente tem o Gabriel que é um cara que estuda medicina e eu acho que seria muito fácil colocar ele num papel mais clichê que eu acho que acaba ficando muito com o pai dele né mas um papel mais clichê de tipo ele não entende nada de arte mas ele entende muito de se conectar com as pessoas né ele quer se conectar com as pessoas ele quer usar a profissão dele pra fazer isso então eu acho que tudo isso fica muito bonito colocado ali porque eles são opostos em muitas coisas e ao mesmo tempo eles se equilibram né desde a Nina ser uma pessoa extremamente calculista né preocupada e até controladora e o Gabriel ser um cara muito assim ah vamos fazer e aí a gente vê o que acontece se der certo deu certo se der errado deu errado né então eles se complementam muito dessa forma e eu acho que a jornada dos dois é muito bonita né dentro do filme pros dois lados né de coisas que os dois aprendem a valorizar mais os dois aprendem a querer né se conectar mais enfim então eu achei tudo isso muito bonito achei que a dinâmica dos dois funciona muito bem e eu acho que os dois tem uma ótima química né tem vários momentos fofinhos entre eles que eles estão só conversando ou só tipo tirando sarro ali um com o outro e você fica ali envolvido né naquele romance dos dois naquela coisa mesmo que a gente sabe que tipo ah ele é o médico ela é a paciente eles não deveriam estar entrando nesse relacionamento né a gente sabe a gente sabe mas a gente tá ali o que? torcendo pra dar certo né e é claro que as coisas vão enfim dando errado mas eles vão se ajeitando e se arrumando aqui e tal então eu acho que esse filme ele tem é tudo isso né e eu confesso que talvez isso tenha sido um erro de julgamento meu talvez mas eu sabia que eu ia chorar no filme mas eu não entrei pronta pra ninguém morrer entendeu não era não era isso que eu tava esperando sobre esse filme é óbvio que a Nina ela tem uma doença muito séria e óbvio que ela corre vários riscos ali né durante o filme e tal mas eu senti que era muito mais um filme sobre essa jornada e desde o começo né desde os momentos que ela tá narrando ali quando ela descobriu sobre a doença como ela faz pra tentar equilibrar tudo isso né quando ela perde o emprego porque ela não consegue equilibrar as duas coisas e como isso deixa ela frustrada e desanimada e desamparada né todos esses momentos foram muito emocionantes pra mim então eu imaginava que seria um filme triste um filme pra chorar por essas emoções entendeu pelo fato dele trazer essas dificuldades né e esses problemas que ela tem e de colocar isso de uma forma sincera ali na tela pra gente né então desde o começo eu já tava bastante emocionada assim com a dinâmica e é óbvio que junto com a história dos dois né eu acho que o filme ele tava muito uma coisa uma vibe bem quentinha assim né um abraço quentinho assim de fazer a gente refletir mesmo sobre as nossas escolhas sobre a nossa vida sobre a forma com que a gente encara várias coisas né esse tipo de filme sempre me faz pensar muito sobre isso né sobre enfim o jeito que a gente lida com tudo né então eu tava né meio nessa vibe assim a gente tem um plot twist né a gente tem um plot twist porém antes de a gente falar desse plot twist eu queria falar sobre o Yuri que é o melhor amigo do Gabriel né que é o personagem do Henry eu gostei do personagem eu achei que ele traz também ali momentos muito bons aquela cena do jantar o carinha lá que ele tá saindo né o Túlio se encontra com eles e o cara é tipo completamente desagradável ele é um cara puto escroto tipo sem condição alguma né tipo assim sem condição alguma eu gostei muito porém em alguns momentos eu senti que a gente tava um pouco ainda naquela coisa do estereótipo do amigo gay eu queria talvez que a gente tivesse ido pra um outro lado eu gostei muito que em vários momentos né do filme a gente tem essa amizade entre o Gabriel e o Yuri bem representada né dos dois lados do fato deles morarem juntos e deles realmente terem essa conexão deles estarem ali apoiando um o outro né do Yuri apoiar muito o Gabriel mesmo sabendo que o Gabriel tá fazendo coisas que ele não deveria tá fazendo do Gabriel apoiar o Yuri né e falar assim não vai lá você tem que sair você é lindo não sei o que eu acho que essa dinâmica toda entre eles é muito legal mas eu acho que o personagem em si em algumas cenas em alguns momentos ele cai um pouco naquele estereótipo de amigo gay engraçado alívio cômico que a gente tinha muito em outros filmes filmes mais antigos assim então eu acho teria sido interessante a gente talvez ter tentado ir pra um lado um pouquinho diferente né desse personagem principalmente porque depois do final a gente tem um momento super lindo dele se casando né que era uma coisa que ele queria muito ele queria se casar queria ter uma família queria encontrar uma pessoa que gostasse dele do jeito que ele é então eu acho que é muito bonito o casamento dele fiquei super emocionada depois ele junto com o marido dele mas é óbvio que isso não era o foco da história mas eu acho que a gente poderia almejar um pouquinho mais aceitei gostei achei muito fofo a relação dos dois né até o momento que o Gabriel fala se você ficar solteiro pra sempre a gente casa o caso com você que é uma coisa que a gente sempre vê melhores amigos falando né independente do gênero independente da sexualidade então eu achei muito fofo essa dinâmica dos dois eu acho que isso adicionou ali um coração a mais né pro filme e aí a gente vai chegar então no nosso plot twist que eu vou falar pra vocês que eu não tava esperando né porque o filme ele é em duas horas e sete é bastante pra um romance e aí você tá lá assistindo filme tarará e tal né e aí tipo tem a cena lá que dá tudo errado a Nina fala pra ele que não quer mais ficar com ele porque ela tá sendo cabeça dura e tal porque ela descobriu então que ele vai perder a residência dele né a vaga dele na residência e aí ela quer tipo ser a pessoa melhor ali né quer tomar a decisão mais difícil mas na verdade é só uma decisão meio burra enfim né então tem tudo aquilo tem o grande o grande clímax do filme ele acontece né e você fala beleza aconteceu o grande clímax do filme e aí eu já tava assim me debulhando em lágrimas né porque daí eles brigam e aí falam não ela tem que ir lá ela vai faz um discurso me questionam né sobre assim o impacto desse discurso de verdade achei que passaram um pano ali né porque o menino realmente tava fazendo uma coisa que ele não deveria aí a menina foi lá e fez um discurso tipo assim porque ele é o melhor médico que eu já vi tipo ok tudo bem entendemos que a importância é a conexão humana beleza passei esse pano tranquilo ele não perdeu o emprego dele ótimo aí ele vai lá e faz uma mega surpresa pra ela e aí ele arruma a capela e faz lá leva as pessoas pra ouvirem ela tocar e a moça da orquestra sinfônica também vai ouvir ela tocar e aí é o momento que você fica meu Deus e aí o pai dele vai lá e se emociona com ela tocando sabe tipo meu Deus do céu eu já tava tipo assim pelo amor de Deus sabe pelo amor de Deus tipo desespero né eu já tava no desespero eles né se juntam se beijam e daí ele vai lá e eles tão abraçados ali no lugar né tão lá olhando as estrelas e tal né e você fala ai que lindo esse filme aí você olha e falta 25 minutos aí eu falei assim hum entendi 25 minutos é uma vida inteira dentro do filme dá pra acontecer milhões de coisas eu já comecei a ficar assim ó meu Deus do céu o que que vai acontecer mas gente eu não sei se eu assim eu sou uma pessoa formada em A Culpa é das Estrelas entendeu quando eu fui assistir A Culpa é das Estrelas no cinema eu chorei do minuto que o filme começou até o minuto que o filme terminou porque eu já sabia o que ia acontecer eu já tava preparada e ainda assim eu chorei muito eu não estava preparada eu não sei o que aconteceu eu não sei eu não sei qual foi a minha ilusão entendeu ali naquele momento não sei o que rolou mas eu me iludi completamente de que isso não iria acontecer e aí simplesmente o menino vai lá na pedra que é a tal da pedra do baú inclusive já fui lá é muito bonito vai lá na pedra e ele cai e ele morre ô Netflix eu tenho cara de palhaça gente pelo amor de Deus a hora que aconteceu eu fiquei assim ó eu não sabia eu não consegui nem reagir eu nem chorei que eu não conseguia reagir eu tava assim não é possível não é verdade é pegadinha isso aí isso não tá acontecendo eles vão falar que na verdade opa mentira na verdade não é isso gente sério o que rolou tipo o que rolou sinceramente fiquei sem ração depois disso foi só a ladeira abaixo mesmo a choradeira assim abri a torneira do choro e aí eu fui até o final do filme porque daí gente o pai dele chorando pelo amor de Deus depois o pai dele falando que vai doar o rim dele pra menina entendeu e eu já tava assim eu achava depois que ele morreu eu pensei assim tá beleza agora ela vai descobrir que o pai dele mentiu sobre a compatibilidade dos dois e aí o rim dele vai pra ela mas não o pai dele vai doar o rim pra ela gente o que que é isso pelo amor de Deus o que que é isso entendeu eu não tenho condição nenhuma nenhuma de lidar com isso nenhuma nenhuma zero zero condição de lidar com isso e aí pra terminar tudo pra cagar tudo assim ó vai lá e ela canta a música né na orquestra sinfônica canta a música pra ele entendeu o meu plano não era estar me debulhando em lágrimas com o filme do nada entendeu não estava preparada pra isso e aí simplesmente foi isso que eu ganhei né expectativa ah um filme fofinho realidade depressão mas eu adorei o filme eu achei muito fofinho eu achei a fotografia do filme super bonita eu gostei muito deles terem inclusive né isso também lembra bastante o A Culpa é das Estrelas porque tem todo esse lance de estrelas de universo e tudo mais e o filme ele abraça bastante essa estética né então tem até aquela cena que eles fazem sexo pela primeira vez achei um pouco peculiar a escolha porém tá lá né o neon assim com a estrela cadente então eles né usam e abusam bastante dessa identidade visual de estrelas de universos né até é de momentos onde ela imagina que ela tá lá tocando e ele tá lá junto com ela ela no universo né vendo ele e enfim tudo isso né eu achei que o filme ele tem ele cria essa conexão assim muito bonita eu particularmente gostei é um pouco clichê sim é um pouco até batido em alguns aspectos mas eu adorei o filme eu realmente gostei bastante eu me surpreendi muito porque eu não esperava gostar a música que a Julia canta né no final que a Nina canta pra ele é belíssima linda 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 é de realmente se debulhar em lágrimas eu só realmente não tava esperando chorar tanto mas né fica aí o aprendizado pra gente se preparar mais da próxima vez e é isso quero muito saber o que vocês acharam de depois do universo então deixa aqui pra mim nos comentários não esquece de se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo tchau